Esse é o Ancapsul e nós vamos dar uma boa notícia. Parece que a Light vai fechar as portas, vai falir. É verdade, isso é bem preocupante, na verdade. Mas é sempre uma boa notícia ver a Light se dando mal. Vocês sabem, eu tenho uma pendenga séria com eles. Como cliente deles aqui no Rio de Janeiro, eu sinceramente não suporto a empresa. Vamos entender o que está acontecendo com a Light. Essa notícia foi sugerida por Takamura, Peter Marks e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que está acontecendo. Parece que a Light está assombrando o setor de energia porque está ameaçando abandonar a concessão no Rio de Janeiro. O que acontece? A concessão da Light termina daqui a três anos. Então ela teria que renovar a concessão, mas isso seria um custo grande. Teria que ganhar de novo a concessão para fornecer energia elétrica aqui no Rio de Janeiro. E o problema é que ela tem tido prejuízos seguidos. Por que a Light tem tanto prejuízo aqui no Rio de Janeiro? Segundo ela diz, eu não sei se isso é verdade ou não. Segundo ela diz, é devido ao alto grau de roubo de energia. E é o governo do estado que cobra ICMS de energia roubada. É, meu amigo? É moleza isso? Pois é, você acha que o governo ia deixar de fazer? O governo, em tese, ele chega para você oferecendo segurança. Então ele que deveria garantir para a Light que não vai ter, por exemplo, bandidos roubando energia elétrica e coisa e tal. E não, ele cobra da Light pela energia que foi roubada, mas ele mesmo não faz nada não, não impede o roubo de energia elétrica. É aquela coisa que realmente é um dilema aqui no Brasil. Existe um problema aí quando as pessoas acham que roubar energia elétrica é algo legal, que é algo que é tranquilo. Não, isso aí é roubo, você está roubando. É algo que não é seu, se você está se apropriando de algo que não é seu, você está roubando. É muito diferente, por exemplo, de propriedade intelectual. Propriedade intelectual, você pode copiar inúmeras vezes sem prejuízo do original. A luz, porém, não. A luz, se você gasta uma lâmpada elétrica, alguém na rede vai estar perdendo aquela energia porque não dá para a mesma energia servir a duas lâmpadas elétricas. Então, mesmo no conceito da ética libertária, fazer gato em empresa de energia elétrica é roubo, é furto mesmo. E aí o que acontece aqui no Brasil, ou particularmente aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro tem grandes áreas que são dominadas pela milícia, pelo tráfico, por facções inúmeras, sem contar a pior dessas entidades mafiosas, que é o próprio governo. Então, o que acontece? O pessoal faz gato e não permite que a polícia suba o morro, ou os técnicos da Light subam o morro para desfazer os gatos. Então, não pode. Se deixasse, se a polícia do Rio de Janeiro fizesse a operação e fizesse lá e desligasse os gatos, não tinha problema nenhum. A Light conseguiria ter um resultado financeiro maior. Mas aí o pessoal fica assim, ah, tadinho, coitado do pessoal da favela, coisa e tal, não vai ter luz e coisa e tal. E eu entendo, acho que pode haver uma situação de caridade para o pessoal da favela? Pode, mas evidentemente que isso tem que ser considerado no custo da coisa. Não pode ser do jeito que é hoje, que é pelo roubo. E se engana muito quem pensa que gato aqui no Rio de Janeiro é o pessoal da favela. O pessoal da favela faz muito, mas não é o pior. O pior são casas de luxo. Tem um monte de casas lá na Barra da Tijuca, no Itaiangá, bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, que só tem mansão e coisa e tal, cheio de gato. O pessoal adora puxar a energia para se sentir aquela ideia da lei do Gerson, sabe? Oh, me dei bem, o importante é se dar bem e coisa e tal. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, é um absurdo isso. E o que acontece? O que eles dizem é que a LightLogical tem que cobrar isso dos outros clientes. Então, quem continua, os otários igual eu, que continuam pagando energia elétrica, a gente paga energia e acaba pagando muito mais do que deveria pagar para cobrir o pessoal que rouba energia. E aí, o que acontece? Como a luz fica mais cara para as outras pessoas, aumenta o incentivo das outras pessoas de também não pagar. Se você tem oportunidade, você faz um gato ali, liga e coisa e tal e pronto. Ele não paga energia também. Então, ou seja, quanto mais a Light desvia o valor para as pessoas que pagam, mais ela acaba tendo mais gente indo para a informalidade, mais gente deixando de pagar. Então, isso é um problema. Qual a maneira de se resolver isso? A maneira de se resolver isso é a Light ter, de fato, um poder de polícia, a polícia acompanhar para cortar os gatos das casas de quem não paga energia. É um absurdo. É um roubo isso. Como eu falei, não tem essa não. Libertarianismo é sobre propriedade privada. Se você está roubando coisa de outra pessoa, você está roubando isso. É errado. De qualquer forma, acho que devia ser aberto o mercado aqui para outras empresas fornecerem energia elétrica de outras formas. Você ter malhas divididas. Isso poderia ser uma solução para esse problema até. Se você pode escolher de onde você compra energia elétrica, você começa a ter dificuldade nessas áreas que pouca gente vai querer comprar daquela malha que está sobrecarregada com os gatos. E daí essa malha vai acabar sendo desativada sozinho. O pessoal que rouba energia vai ficar roubando fio sem energia, porque não vai ter energia lá. Enfim, há também essa questão do ICMS, como eu mencionei para vocês, que, cara, isso aqui é o cúmulo da hipocrisia do Estado. Não porque cobrar o ICMS pela lei tem que cobrar de qualquer coisa que é gasto. Imposto não fede. Imposto não tem cheiro. Já tem a lei aí, mesmo coisas ilegítimas podem ser taxadas. Mas o Estado, a ideia é que ele deveria ser usado justamente para entrar na favela ou caçar o pessoal que tem gato e coisa e tal e desligar essas coisas. Realmente é um absurdo esse tipo de situação. Eu não sei como que não tem mecanismos tecnológicos para resolver isso. A minha visão é que deve ter mecanismos tecnológicos perfeitamente viáveis hoje em dia para se diminuir muito esse problema. Não sei por que eles não fazem isso. Talvez seja uma questão também de não querer brigar com o pessoal do morro, porque, em tese, eles podem fazer isso também. Enfim, o governo estadual não combate os gatos para não perder essa receita. Ou seja, o governo estadual até prefere que a energia seja roubada porque ele acaba recebendo mais. Repara a coisa. Imagina que você paga energia elétrica na sua casa. Então você vai gastar com cuidado, vai gastar menos para não pagar muito de energia elétrica. O governo vai arrecadar menos. Então ele prefere que você roube energia da Light para ele receber mais ICMS. Olha a filha da putagem do governo. Ou seja, no final das contas, é um absurdo completo isso daí. E culpa do Estado, muito do Estado. Mas a Light tem que se fuder mesmo. Porque a Light, em termos de atendimento ao consumidor, em termos de cortar sua luz, qualquer coisa, 15 minutos que você atrasou a conta, já estão cortando sua luz já. Um absurdo isso completamente. E para religar são vários dias depois que eles religam a conta. Um absurdo completo. Então eu quero que a Light se foda mesmo, por mais que ela tenha razão e o errado seja o Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.